E nesse vídeo aqui eu vou otimizar o meu S24. Fica uma curiosidade, no começo desse vídeo aqui eu tô gravando com o S24, é ele quem tá gravando esse vídeo aqui pra vocês. Eu vou trocar de câmera, inclusive já fica aí como teste inicial de câmera, como que se sairia aqui, ó, o A55, tá? Esse daqui é o celular que foi enviado pra nós, deixa eu desbloquear ele aqui pra mostrar a tela pra vocês. Esse daqui é o A55 e ele foi enviado aqui pela Samsung pra gente testar e eu vou utilizar ele como câmera a partir de agora nesse vídeo, tá? Lembrando que se você quer comprar o S24, o A55, o Galaxy Book 4 360, os produtos da Samsung eu deixei aí na descrição, um cupom incrível pra você pagar os melhores preços da internet nos produtos da Samsung, deixei aí na descrição e no comentário fixado, tá? Pra você comprar o seu. Poder tentar ali deixar separados os produtos, tá? Então dá uma olhadinha na descrição e no comentário fixado, comprando por lá você vai pagar o melhor preço na internet, eu garanto pra vocês. Vai receber os produtos porque você vai estar comprando no site da própria Samsung e não vai ter dor de cabeça e além disso ajudar o canal a continuar trazendo vídeos como esse. Bora lá otimizar a bateria do S24 pra vocês. Então aqui agora a gente vai fazer as configurações, lembrando, no último teste de bateria que eu fiz do S24, que a gente fez o teste real de bateria durante o dia, mesmo utilizando ele aí de uma maneira pesada, eu consegui fazer em torno aí de 7 horas e 50, 8 horas de tela. A ideia aqui agora é fazer mais tempo ainda. Então vamos começar a otimizar aqui o sistema, tá? Então, por exemplo, aqui em casa eu vou deixar agora configurado pra Wi-Fi sempre ligado, né? Não vou utilizar o 5G. No caso do vídeo os dados móveis estavam ligados, lembrando que quanto mais coisa aberta, mais bateria ele vai gastar, beleza? Bluetooth vou deixar ligado porque eu utilizo a minha Mi Band. Desabilitei local, vou deixar o Kikshare ativado, tá? Porque a gente utiliza ele pra fazer aqui o trabalho junto com o nosso Galaxy Book 4 360. Aqui na parte de telas, de tela, eu vou deixar aqui no brilho automático, deixa eu ver aqui, ó, brilho adaptável. Deixar aqui. Então, eu não vou mudar. Então aqui ele já diminuiu um pouquinho o brilho, vou até passar um paninho aqui na tela, que acaba pegando algumas marquinhas de dedo. E aí, ele já definiu o brilho pra isso, pra essa quantidade, né, de brilho, e vou deixar automático. E ele que vai ajustar aqui pra nós, tá? Então, opa, deixa eu fazer de novo aqui. Brilho adaptável. E aí ele vai ajustando conforme a gente vai precisando, tá? Então, dessa parte aqui eu acredito que eu tenha configurado tudo, bora dar uma olhada aqui desse lado. Multicontrole, vou deixar habilitado porque eu utilizo. All-in-Zone Display, que é aquela tela sempre ativa, eu vou deixar ligado. Dope Atmos, vou desligar, porque não é necessário. Só quando eu for consumir conteúdo, talvez eu ligue, tá? Pra conteúdos aí que são compatíveis com o Dope Atmos. NFC, vou desligar, porque eu não vou fazer nenhum pagamento por aproximação. Lembrando que não é que eu tô desligando recursos do aparelho ou algo do tipo. São recursos que eu não vou utilizar agora, tá? Então, não tem por que eu deixar ligado, etc. Beleza, aqui tá tudo desligado. Uma outra questão. O meu tema, ele não gasta tanta bateria, tá? Porque o meu tema, ele é branco com preto, como vocês podem ver. Se você quer economizar bateria, uma outra dica que eu posso deixar pra vocês é você ativar aqui, ó, o modo escuro, tá? E deixar ele sempre ativado. Porque no caso de smartphones que tem a tela AMOLED, como é o caso desse carinha aqui que eu tô, que é o S24, ele apaga o pixel, automaticamente ele vai economizar bateria, tá? Então, fica aí essa dica pra vocês. Vamos dar uma olhada aqui agora na assistência do aparelho. E você também dá uma olhada no seu, beleza? Aqui, ó, bateria. Tá dando aqui 6 horas e 55 minutos restantes. Modo economia de bateria. Eu não vou ativar esse modo aqui, tá? Porque esse modo, ele limita bastante os aplicativos. No dia que você estiver precisando de muita bateria, ativa esse modo de economia, tá? Mas eu não vou ativar. Por exemplo, aqui, ó, de 6 horas de tela que ele tá dando, quase 7, ele, segundo aqui as estatísticas da Samsung, vai chegar a 8 horas e 55 minutos. Então, às vezes, você vai fazer uma viagem, quer economizar bateria, tá? Então, tá aí essa dica, beleza? Mas isso daqui eu não vou habilitar agora. Limite de uso em segundo plano tá ativado, tá? Pra suspender aplicativos que eu não utilizo, beleza? Tá certinho. Proteção da bateria eu não vou ativar, tá? Não precisa ativar. Aqui, informações de carregamento. Eu não fiz o teste hoje, mas eu vou deixar aí alguns prints, tá? De quanto tempo de tela que a gente tá conseguindo fazer agora que a gente tá otimizando, tá? Inclusive, eu posso fazer um vídeo completo pra vocês de novo, um teste real de bateria, assim como a gente fez sem otimizar, pra vocês verem o resultado final, beleza? Configuração de carregamento tá ok também, ó. Deixo dessa maneira. Beleza. Aqui tá tudo bem, tá tudo certinho. Aqui, ó. Perfil de desempenho, tá? Aqui, no caso, tá padrão e tem a opção leve. Eu vou deixar a opção leve habilitada, tá? Isso não muda em nada a utilização na prática. A gente já fez teste e não mudou a nossa utilização. Então, eu vou deixar aqui no padrão leve, mas economia, faz economia de bateria, tá? Inclusive, eu vou até apertar aqui pra otimizar. Vamos ver aqui se ele vai falar aqui que vai ter mais bateria agora, talvez, ou não. Vamos dar uma olhada, não. Tá 6 horas e 55, mas você pode aqui deixar perfil de desempenho leve que você não vai ter diferença. Otimização automática. Isso daqui já tá configurado pra ser feito. Reiniciar quando necessário. Beleza. Então, vou dar uma olhada aqui na parte de atualização de software, que também é uma questão de otimização. Você deixar seu smartphone sempre atualizado. Beleza. Tá na última atualização. Então, é isso. Fiz aqui as configurações que eu acho que são pertinentes aqui. Eu poderia, por exemplo, aqui em tela, tá? Ajustes. Vou mostrar pra vocês. Configurações. Vou entrar aqui, ó. Em tela, visor, você consegue aqui, ó, mudar aqui e colocar no padrão. De 60 Hz. Eu vou habilitar também essa opção, tá bom? Ó. Não muda muita coisa, não. Ele acaba aparecendo um celular um pouquinho mais lento, né? Entre aspas. Mas eu vou aplicar agora essas mudanças aqui na minha utilização. E eu vou deixar prints aí na tela de como que ficou o resultado, tá? E se melhorou, se não melhorou. E eu falo pra vocês. Beleza? É isso. Essa maneira aqui é um celular totalmente otimizado. E vamos ver quanto tempo de bateria a gente vai conseguir aqui a mais fazer nesse tipo de utilização. Se a gente chegar a 9 horas, 10 horas de tela com o S24 que tem uma bateria abaixo, vale super a pena de você tentar isso também, tá? Lembrando que a gente tá focando aqui em bateria e não necessariamente aí em ter uma fluidez maior na tela, etc. Mas isso também não estraga o celular, né? 60 Hz também não significa que o celular é ruim ou algo do tipo. Beleza? Vou deixar os prints aí na tela. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo. E galera, eu falei pra vocês que eu ia colocar print na tela, mas melhor do que colocar print é mostrar aqui pra vocês, na verdade, como que ficou a bateria, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou entrar aqui na parte de bateria, bora entrar aqui, ó, ajustes, configurações, ó, deixa eu voltar aqui, ó, bateria, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só que legal. Pra vocês terem noção, eu tô, agora é 11h23 da manhã com aquelas pequenas alterações que eu fiz aí no começo do vídeo, 11h23 da manhã, 62% de bateria. Aqui tá falando que eu tenho mais 9h53min de tela restante, tá? Isso assistindo aqui, consumindo bastante conteúdo. Eu tirei ele da bateria, vamos ver se esse aqui mostra mais ou menos que horas que eu tirei. Se eu não me engano, foi 3h da manhã, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vamos ver aqui. É, eu não consigo ver a hora exata que eu tirei, mas dá aqui pra vocês terem uma pequena noção. Foi em torno de 3h da manhã, eu tirei ele da tomada pra mostrar pra vocês aqui, ó. De, desde quando eu tirei ele da tomada, já faz 9h18min, tá? Então, agora é 11h23, é mais ou menos isso mesmo, 3h da manhã. E dessas 9h18min, eu utilizei aqui, ó, 3h24min de tela ligada, tá? Então, nós já temos aqui 3h de tela ligada, 5h de tela desligada. E eu ainda tô aqui, ó, 11h24min da manhã, utilizando ele aqui bastante, ó, YouTube, 2h25min, algumas outras questões aqui que eu acabo utilizando no meu dia a dia. Eu digo pra você que com essa automatização aí de bateria, otimização de bateria que a gente fez, com certeza eu vou chegar no final do dia, tá? Então, tá valendo super a pena aqui, ó, o S24 com esses ajustes que a gente fez. Ele já tava dando conta do recado, mas agora com certeza eu vou chegar no final do dia e vou ter bateria aí de sobra, tá? Eu vou depois gravar uns shorts pra vocês, se caso isso não seja verdade, né? Se caso ele acabar a bateria aí antes do prazo, tá? Mas acredito que eu vou precisar carregar ele lá pra 8h, 9h da noite. Então, vale super a pena você fazer esses ajustes. Eu não notei aqui diferença na utilização dele, tá funcionando tranquilo, mesmo em 60hz. Lógico, não é 120hz, né? Mas tá aí uma utilização indiferenciada pra vocês, a otimização bem bacana, tá? Lógico, quer deixar 120hz, deixa, não tem problema. Quer ativar o Bluetooth, deixa ativado, não tem problema. Aqui foi só pra gente ver aí a capacidade máxima da bateria, tá? Se você gostou desse vídeo e se quiser que eu faça um vídeo completinho aqui utilizando o S24 no meu dia a dia com essa otimização que a gente fez, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aí que eu trago pra vocês. E o link pra você comprar seu S24 com o melhor preço na internet, tá? Mais barato aí do que todos os outros smartphones, tá? Bem baratinho o S24, eu deixei aí na descrição e no comentário fixado. Eu te vejo no próximo vídeo, até a próxima.